Entendeu? Vai tomar no tabadeiro agora Ai, caramba O cara tá estressado, cara Fica zoando o pé de dentro Você tá almoçando, você tá almoçando Você fica tirando onda, cara Vocês não Vocês não Vocês também Vocês não, que eu não faço essas coisas Ali é outro safado Eu não faço essas coisas não, galera Faz o que, cara? Aí se junta junto com o E aí, gelé Ei, tu tá almoçando o chinelo Carrega o barulho Tá baixinho agora Cafézinho, tá pronto Café tá pronto? Olha aqui a colher Bota essa porra pra lá, rapaz A colher Bota aí no taba do gelé Bota Dê na bota, dê na bota pra pegar sol Dê na bota Só desgraça aí Vai colocar de você, rapaz Só não vai ficar perto desse Desse diabo Vai tirar essa porra lá, vamos lá Deixa a desgraça daqui, pei Colocar 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 o Maranhão Na bota dele Legal, legal, legal Na hora que ele quiser É pra dentro, ele vai sentir o Maranhão dentro É igual aquele Wood do Toy Story Tem uma cobra na minha bota? Caraca Caraca Só a ideia de hacker, mano Só a ideia de hacker Calma galera, que no próximo Não vai fazer, no próximo arrasto Guarda aí, guarda aí família Aí rapaziadinha Voltamos O Ari tá lá dormindo Apagadão, não tá não? Tá Isso tá acabado Vamos lá Fazer uma Prontar uma pra ele Mostrar Deixa eu passar aí Mostrar pra ele Mostrar pra vocês como é que ele tá Ela vai aprontar uma legal Que nem eu falei pra vocês Quer colocar a A bomba Na borda dele Olha só Só mostra a situação Acho que deve estar ali atrás A dele tá aqui atrás Já é, já é Vou chamar pra virar Vou, vou Dá a volta aqui Vamos chamar pra virar Vai virar Opa Vai virar Vai virar Bora, bora Que vai virar Eu vou chamar ele pra botar a linha na água Vai dar a volta por aqui É melhor né É, fica aqui que ele vai dar a volta Vai pegar a volta lá Vai logo Vai logo Daqui a pouco Vai virar Vai virar Vai virar E não tá chovendo Vamos lá Vai logo Vai se arrumando pra ir E vai, não vai, vai, não vai Quero ver, cara E aí rapaz, vai soltar a toalhinha não? Não, não dá pra com a toalhinha sair jamais não Não dá pra não? Eu vou soltar a minha também, vou soltar a minha hoje Hoje eu vou O que cara? O que cara? Tu nem me sentiu ai cara? Eu não quero sentir essa desgraça Você é mesmo? Mas vocês não gostam de pichando, de pré ao quinto De o que? Pré ao quinto Pode pôr de maranhão e o filho da pé Oh cara Opa ai velho Vai pro relé pro teu amigo lá Ainda bem que me botaram na bota, não na calça né cara Dá a cabeça pro relé, agarra no tronco e sai pichando o seu Ele gosta da Do maranhão Ele gosta Do maranhão é dupla Ei, mas aí Vocês não vão Não vai botar mais linha não? Tu vai botar linha na água mais não? Agora só quando digo que eu encorar não sei quanto Se encorar algum dia Tu acha que não vai encorar mais não cara? Mas a gente tá vindo ai, eu acho que não Ai caraca É só arrastando, arrastando, arrastando 24 horas sem parar Eu vou soltar a minha Vou soltar a minha linha Vê se pegar uma raia não Vê se pegar uma raia mano Vê se pegar uma raia mano Ainda não bota assim no sei e faz com o celular dancinha lá do Tik Tok É Na lateral dele ai E tem a entrada ai ó Aqui atrás tem a entrada O rapaz, tá gravando cara Ai, ai